Oi gente, tudo bem? Estou aqui para um unboxing rapidinho, dessa vez olha aqui ó, de Dragomino. Dragomino não é por coincidência parecido com o King Domino, porque ele é o primeiro King Domino para crianças. Ele é o King Domino que foi feito em parceria do Bruno Catala com a Marie e o Vilfred Forte, que são especialistas em fazer jogos para crianças, eles têm vários jogos para crianças muito legais. E eles pegaram a ideia do King Domino e transformaram no Dragomino. Inclusive o Dragomino lá fora ganhou o prêmio do Spindesiaras para crianças, tá? E tinha sido anunciado logo que ele ganhou o prêmio pela Paper Games e está aqui ele chegando ao Brasil pela Paper Games. Então se você quiser jogar King Domino com crianças bem pequenas, embora na caixa no Brasil esteja dizendo aqui 14 anos ou mais, esse jogo definitivamente não é para 14 anos ou mais, é um King Domino realmente para crianças, está aqui ele. Então ele vem aqui com dois punch boards de ovos de dragão, que atrás tem os dragõezinhos, ok? Então você tem aqui todos os dragõezinhos que saíram, que é o que as crianças vão querer coletar. Infelizmente tem alguns ovos que estão vazios, eles estão quebrados, mas eles estão sem dragão. Esses as crianças não querem. Então tem um pouquinho de memória, um pouquinho de sorte no jogo. Você vai ter aqui o manual de instruções de dragomino, né? Aí vamos lá. Você tem aqui um insert, tá? Um insert para dragomino, tá? Para guardar todos os componentes do jogo. Aqui você tem o... Peraí, deixa eu abrir aqui. Vamos achar aqui o dragãozinho, ok? Tem sílica gel, se é para criança, não coma. E você vai ter aqui as pecinhas aqui de dragomino, que são daquele mesmo jeitão das pecinhas do King Domino, né? Cada uma com dois terrenos lindamente ilustrados, tá? Que servem para você pegar e montar os cenários ali do dragomino. Fazer o dominó similar ao que você tem no King Domino, ok? Com regras realmente bem simplificadas para você poder jogar com crianças realmente bem pequenas. E em breve vai ter um Como Jogar lá no canal explicando o dragomino para vocês. Um abraço, até lá!